E dois importantes eventos de tecnologia estão em andamento bem longe do Brasil. E quem acompanha tudinho de perto é o editor do Olhar Digital, Bruno Inácio. Então, vamos conhecer as novidades com ele. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marisa. O Olhar Digital está aqui em Dubai, cobrindo duas das maiores feiras de tecnologia e inovação do mundo, a Jitex Global e a Expan North Star. Logo no primeiro dia de evento, tivemos grandes destaques de startups brasileiras selecionadas pela Sebrae e pela Apex Brasil. Vamos conferir a reportagem. Os Emirados Árabes estão rapidamente se consolidando como um dos principais polos tecnológicos, tanto que Dubai já se tornou sinônimo de inovação e futurismo. Duas das maiores feiras de tecnologia do mundo, chamadas Expan North Star e Jitex Global, acontecem todo ano na cidade. E o Olhar Digital está acompanhando tudo. Combinadas, as duas feiras trazem mais de 6.500 exibidores de seis continentes. E os organizadores esperam reunir cerca de 200 mil visitantes. Entre os principais temas deste ano estão inteligência artificial, robótica e muitas soluções inteligentes para diversos setores. A Expan North Star reúne startups do mundo todo. Na edição de 2024, a participação de empresas brasileiras mais que dobrou. Mário Aguilar, CEO e fundador da Glad International Education, roubou os holofotes com um cachorro-robô capaz de realizar diversos truques. O pequeno robô pula, deita, rola, acena e até mesmo gesticula, formando um coração com as patas à frente. Por mais divertido e carismático que seja, o objetivo final do cachorro-robô é auxiliar na educação de crianças e jovens adolescentes. As nossas soluções são plataformas de LMS, de aprendizado para jovens brasileiros, principalmente com o intuito de acelerar a proficiência da língua inglesa. O cão-robô é fruto de uma parceria entre a Glad e a chinesa Unitree Robotics. Assim, a empresa desenvolveu um LMS, ou Sistema de Gestão de Aprendizagem, cujo propósito é fornecer uma plataforma educativa com gamificação e inteligência artificial. Dentro da vertente, da vertical de inteligência artificial, gamificação, dentro da tecnologia da inovação, a robótica é um grande braço. E com isso, a gente consegue também usar a nossa LMS para a introdução à robótica para crianças e para jovens e adolescentes, a introdução ao código Python, que é o código nativo do próprio robô. A vantagem de você estudar robótica com um robô de verdade, óbvio, não é o Optimus ainda da Tesla, mas ele já é um robô real, com todas as articulações, engenharias, onde ele se mexe. E na aula, o jovem que não conhece nada, ele vai começar do básico, do beabá, então ele tem a introdução à robótica, e ali ele começa a entender como funciona o sistema de aprendizado de movimentos. O pequeno cão robô já está operando em São Paulo, e o próximo passo é levar a solução da GLED até as escolas do Ceará em fevereiro de 2025. E aí